Sejam então bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição do espaço Freguesia. A Freguesia Aertes continua a percorrer os caminhos do Conselho de Tomar, olhando para as diferentes realidades do território na Bantino e neste caso as atenções vão estar centradas na Freguesia da Sabaxeira. Contamos em estúdio com a presença do Presidente António Graça que nos irá acompanhar nesta viagem, por assim dizer, pelo seu território. Presidente, boa noite, obrigado pela presença, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade para estar connosco. Ainda há pouco falávamos em off e precisamente é por aí que eu gostava de começar. O tempo passa efetivamente a correr e no ápice estamos a olhar para o último ano de mandato, deste mandato, mas também o último ano daquela que será a presidência. Onze anos já se somam neste percurso. A esta distância já há aí alguma nostalgia perante o aproximar do final destas funções? Boa noite, em primeiro lugar agradecer a oportunidade, mais uma oportunidade que me dão para falar sobre a minha freguesia, apresentar pontos de vista, projetos e dificuldades. Pronto, sobre e cumprimentar todo o auditório, em especial, como não podia deixar de ser, às pessoas da freguesia da Sabacheira que nos ouvem. E é verdade, onze anos. E com isto, a primeira coisa que eu digo foi aquela que disse em off. Quem me conhece sabe que o meu pai foi o anterior presidente de Junta e o meu pai iniciou a sua vida política ativa em Portugal, com 44 anos, sensivelmente. Eu termino a minha vida ativa na política com 44 anos, se até lá sobreviver. E a nostalgia não é por aí, porque o meu papel enquanto presidente de Junta passa e sempre passou, não só enquanto presidente de Junta, mas também como assistente social que sou de formação e de alguma forma, ou de forma total, de educação. Sempre fui bastante interventivo na freguesia e até no conselho, nas associações, junto das pessoas que solicitam ajuda, até devido aos conhecimentos que fui adquirindo ao longo da minha vida. e seja como presidente de Junta, seja como alguém ligado ao suscetivismo, seja como pessoa singular, irei sempre ajudar as pessoas e isso nunca me irá impedir, nunca me impediu. E sempre que solicitarem a minha ajuda, estarei sempre presente. Então, faço a questão de outra forma. Se a lei assim o permitisse, iríamos ter uma nova candidatura a um novo mandato? Sinceramente, não consigo dizer sim ou não, por motivos vários. Sendo o principal, a minha filha que nasceu fez, no dia 6 de outubro, 4 anos. E isso trouxe uma maior complexidade à minha vida, apesar de ela saber o que é que o papá faz e, de alguma forma, sem perceber muito, mas também tenho orgulho nisso. E já, de alguma forma, já me deu a entender isso, apesar da tenra idade. E, mas, a própria doença que tive que enfrentar, desde 2020 para cá, tudo isso trouxe algumas dificuldades acrescidas. Mas, ajudou-me, a mim pessoalmente, poder ajudar quem precisa e continuar a fazer o meu trabalho enquanto presidente junta, ajudou-me a ultrapassar muita coisa e, pronto, estou a falar aqui um bocado da minha vida pessoal. Mas, acima de tudo, também o nascimento da minha filha trouxe essa mais-valia, que foi um redobrado de forças e ter que equilibrar uma série de coisas, em que uma pessoa chega ali aos 40 e continua a achar que é imortal e invencível e estamos cá para a luta e, de repente, depara-se com uma série de dificuldades ao embate real da vida, mas, com isso, fez com que a minha personalidade tomasse outras perspetivas e começasse a pôr certos valores em graus de diferentes prioridades. Com isto, e porque as coisas são mesmo assim, só podemos servir se estivermos bem. Claro. E nunca o fiz, mas faço agora publicamente, a todas as pessoas que foram, de alguma forma, solidárias, que apoiaram, a equipa, toda a equipa que foi excepcional, e foi a prova, a prova provada, que um Presidente de Junta não é o Presidente de Junta, é a sua equipa. E daí, o meu obrigado público a todos, e nunca paramos, uns mais interventivos, outros menos interventivos, até porque meteu-se o Covid, e ainda hoje temos uma série de, ao fim destes anos todos, ainda continuamos a ter repercussões do Covid. Limitações mesmo. E limitações, quer queremos, quer não. Mas, mas, daí eu dizer que a minha resposta sincera é esta, não sei. Agora, que me dá um grande, e termino com isto, dá-me um grande orgulho, como no primeiro dia, ou mais, porque, se calhar aquilo que eu vou dizer vai parecer um paradoxo, mas devia começar agora, com o conhecimento que tenho adquirido. Tudo aquilo que estes anos, a experiência, o saber fazer, tudo aquilo que foi adquirido nestes anos, devia começar agora, porque assim, muita da ingenuidade, muito daquilo que achamos que decidimos e acontece, e infelizmente não é assim, hoje em dia já estaria calejado de outra forma, e se calhar mais reivindicativo em algumas coisas. Era a minha questão seguinte, tendo em conta esse poder de reivindicação que um presidente de junta deve ter, o facto de termos um presidente de junta que pertence ao mesmo partido que a Câmara Municipal, facilitou, ou pelo contrário, condicionou, até sob forma de manter as necessárias distâncias, e sob a forma de ver a Câmara a tratar por igual todas as juntas de freguesia, independentemente do partido que elegeu o respectivo presidente. facilitou, ou nem por isso? A palavra facilitar... Facilitar aqui, pronto, entre aspas. Eu percebi, mas pode levar facilmente ao facilitismo, e seria uma... não seria uma verdade. No passado, e eu quanto ao passado, só posso falar daquilo que vivenciei, até porque, lá está, eu sempre estive muito próximo das equipas da junta de freguesia desde os anos 90, eu cresci a viver a junta de freguesia, os fregueses, e pronto, e continuo assim. Mas, no passado, a Câmara estava distante. Sabíamos, não vou ser deselegante e citar nomes, mas, acho que não é por aí o caminho, mas sabíamos que havia freguesias pertaídas em relação a outras, e sabíamos que, onde é que, ou quais é que tinham mais facilidades ou menos. E a verdade é que, quando o Partido Socialista ganha a Câmara, que, nesse dia, a Presidente de então, Anabela, e a equipa, disseram, vamos governar para o Conselho. E assim o fizeram, nestes anos todos, e continua a fazer o Presidente atual. Se, por um lado, para alguns Presidentes de junta mais antigos, e alguns continuaram, outros não continuaram, se, por um lado, sentiram-se injustiçados, porque, enquanto o PSC esteve na Câmara, favorecia mais umas que outras, alguns sentiram-se injustiçados, porque acharam, bom, isto, agora vai haver o volto de face, e, a partir de agora, as freguesias do Partido Socialista vão ser beneficiadas. Coisa que não aconteceu. Aconteceu uma coisa, que, se calhar em Tomar, nunca tinha acontecido, que foi governar para o Conselho, governar para a população, e para todos. Mas, houve quem se sentisse injustiçado. Não foi o caso? Não foi todo, porque a verdade é esta. A Freire de Sabacheira, muitas vezes, ganhou com maioria relativa. E, estou a falar, o Partido Socialista ganhou com maioria relativa, e chegou a perder. Aqui a questão, no meu caso, da primeira vez ganhei com maioria relativa, e, daí em diante, foi com maioria absoluta. Os eleitores do Partido Socialista não aumentaram. As pessoas que são do Partido Socialista não aumentaram. As pessoas perceberam, digamos, os outros partidos perceberam, no primeiro mandato, que eu governava, eu e a equipa, governávamos para as pessoas, não era para quem votava em nós. Mas, é lógico que, se as pessoas não votarem em nós, não conseguimos ganhar, não é? As coisas são mesmo assim. Mas, estando no poder, estando a trabalhar, temos que confundar para todos. Isto aqui, as coisas são como são. As eleições e o Partido, é uma forma das pessoas perceberem quais são as nossas premissas, o caminho que queremos enverdar, as realidades que queremos que... As realidades não, aquilo que queremos que aconteça na realidade. E são importantes porque vivemos premissas. E é a forma onde conseguimos descobrir o que é que cada um pensa e quais são os seus objetivos reais. Mas, a nível do Conselho, eu acho que toda a gente ficou a ganhar. É lógico que nem sempre toda a gente fica contente. Eu peço sempre mais, qualquer um dos meus colegas vai pedir sempre mais e é sinal que gostamos das nossas freguesias e gostamos de onde vivemos. Muito bem. Só para terminar esta parte mais política e como é houve, ainda falta um ano para o final do mandato. Vamos ter, por certo, outras oportunidades para fazer esta despedida, entre aspas. A vida de Presidente de Junta, e aqui falo de Presidente de Junta, certamente não será a mesma que a vida de um Presidente de Câmara, de outras funções mais, com outro grau de responsabilidade, face também à abrangência que a respeitiva entidade tem, neste caso, junta pela Sabacheira. Mas eu aqui pergunto, dentro deste meio político, foi possível fazer, deixar amigos? Houve aqui sempre um grau de injustiça? Muitas vezes as pessoas não compreendem qual é que é o papel de um Presidente de Junta, apesar dos esforços. Alguma vez houve esse sentimento de injustiça? Ou foi também possível deixar amigos, fazer amigos neste percurso? Eu quero acreditar que foi possível fazer amigos, pelo menos eu assim sinto. sinto-me muito mais rico do que quando comecei, com uma abertura, se Dantes era conhecido na freguesia e reconhecido o facto que agradeço, a ser também reconhecido pelo bom trabalho, e há trabalhos menos bem conseguidos, as coisas são como são, se fôssemos perfeitos não éramos seres humanos, mas trouxe também, devido às reuniões, devido a participar, até devido a diversas funções que fui tendo ao longo do percurso, de participar no Conselho todo, de conhecer as realidades das freguesias todas, isso levou-me a criar muitos amigos, quer na freguesia, mas na freguesia lá está, as pessoas já me conheciam, outras sem ser pessoalmente, mas hoje em dia não há quem não me conheça pessoalmente, e tenho orgulho, se bem que o orgulho é um bocado, mas tenho orgulho de poder dizer onde quer que esteja, sou convidado para casa, e só isso para mim já diz muito daquilo que foi acontecendo ao longo do percurso, e acho que nunca, nunca deixei, deixei de ser quem sou, e nunca deixei de tratar bem as pessoas, apesar de, por vezes, haver condicionantes, de haver uma série de problemas, aquilo que sempre tentei, e estou a falar aqui de várias coisas ao mesmo tempo, de várias realidades, aquilo que sempre tentei, foi explicar, e daí talvez, não haver aqui misados, não haver, foi o facto de tentar explicar localmente, quando se consegue uma coisa ou não se consegue, o porquê, e dar a cara, e regionalmente, tentar mudar ideias, tentar, porque a palavra política é isso mesmo, é influenciar-nos uns aos outros com argumentos, e influenciar de forma positiva, e quando, quando se começa a fazer política, com o diz que disse, com mentiras, com falácias, meias verdades, aí toda a gente perde, ninguém sai a ganhar, e aquilo que na gíria, ultimamente, se houve muito falar do Lamaçal, e acho que fica toda a gente mal, acho que nunca foi por aí o caminho, e daí eu dizer que fico bastante orgulhoso dos amigos que fui criando, e daqueles que, quando sair, jamais irei deixar, porque serão sempre amigos, e temos os contatos uns dos outros, e de alguma forma ou de outra, como anteriormente, presente junta, ainda hoje fazem jantares, de vez em quando, ou almoços, acho que esse espírito vai perdurar, eu quero acreditar nisso. Muito bem, então, feita esta introdução, vamos então aqui abordar a atualidade da freguesia da Sabachera, tinha aqui alguns temas que efetivamente têm marcado estes últimos tempos, e começo por falar de algumas limitações, isto já é histórico, no fornecimento de água, até porque a Rádio Hertz tem sido contactada por algumas pessoas, que agora, não recentemente, como é óbvio, mas há algum tempo que falam dessas limitações, fins de semana, muitos dias consecutivos, este é efetivamente um problema que se arrasta há muitos anos, tem fim à vista, ou vamos continuar durante mais tempo com estas limitações, nomeadamente nas alturas de maior calor? Vou falar, talvez, vou começar pelo fim, e alguns poderão dizer que, ah, é para lá, para lá do teu mandato, por isso dizes isso, mas não é o caso de todo, até porque irá ficar registado, foi aquilo que me foi dito em reunião, e eu acredito nas pessoas, da mesma forma que eu quero que as pessoas acreditem em mim, e jamais me ouviram dizer uma mentira na minha vida ativa e política, porque aquilo que os meus pais me deram foi o nome e a educação, e uma pessoa perdendo, perdendo a cara com mentiras, deixa de ter a credibilidade, e acho que perdo o nome, as coisas são o que são. E em reunião tida em maio, abril, abril, maio, não estou 100% certo, o executivo esteve presente com o diretor da Teja Ambiente, e com um dos engenheiros, num local que é o Sobral, que irá ser todo alcatruado, que é neste momento a estrada pior que temos na freguesia, e já há uns anos que eu disse que não iríamos alcatruar estradas onde houvesse canalização e que a mesma não fosse substituída, porque era ridículo estarmos a alcatruar, e o asfalto hoje em dia é muito caro, nunca foi barato, mas hoje em dia é muito caro, e ao fim de uma semana haver uma ruptura, isto não faz sentido, e devido a isso e eu ter solicitado a dita reunião, conseguimos, junto da Teja Ambiente, o compromisso de toda a conduta do Sobral ser substituída para a mesma ser alcatruada, para a estrada ser alcatruada, isto seria para julho ou agosto, e até hoje continuam a existir junto a Teja Ambiente, porque já me disseram que tem o material todo, mas tem havido uma série de condicionantes a nível do Conselho, desde roturas, avarias, condicionantes, e que tem atrasado a substituição da conduta. Mas falta de recursos humanos que não dão para tudo? É certo, acredito que seja isso, porque aquilo que me disseram foi que já tinham o material todo desde julho, conforme combinado, e fica, de qualquer forma as pessoas sabem, e estão informados que eu vou falando com as pessoas diariamente, e nesta questão do Sobral, elas sabiam para quando estava programado, que era em agosto, depois disso-lhes em setembro, e já não sei o que é que ia dizer, porque temos o dinheiro para a obra, queremos fazer a obra, e só precisamos da Cateja Ambiente de acordo aos chinelos, como se estima dizer. Pessoalmente, aqui, apercebo-me que, efetivamente, a comunicação entre, neste caso, Presidente de Junta e a Cateja Ambiente não é mais clara como deveria ser, ou seja, aqui, ao nível das intervenções que são feitas, que estão projetadas, dá para sentir, quem está de fora, que os Presidentes de Junta batem muitas vezes à porta à procura de explicações, mas essas explicações não são concedidas e depois, vocês, Presidentes de Junta, ficam ali entre a espada e a parede perante a população. É isso que acontece ou não? Não, era mais fácil dizer que sim, e assim descartava saco de água do capote, como costumam dizer, mas aqui a questão, eu sempre que preciso de alguma informação posso dizer que seja o Engenheiro José Santos e estou a citar nomes que é para as próprias pessoas não se sentirem injustiçadas, sejam o Engenheiro José Santos, sejam o Engenheiro Tiago Serejo que é quem nos atura aos Presidentes de Junta e então o Engenheiro Tiago diariamente, eles têm sempre uma palavra. Agora, a questão é todos os trabalhos que há e têm a desculpa correta e têm está tudo certo. Aqui a questão é que eu tenho um compromisso para com a população, tenho um compromisso que assumi também comigo mesmo de querer fazer aquilo naquele prazo e isto esbarra tudo porque há demasiadas rupturas, demasiadas emergências porque não conseguem porque os concursos ficam desertos que é uma coisa que do Covid para cá saiu muito muitos trabalhadores foram para o estrangeiro ou mudaram de profissão e não voltam àquela que tinham porque já se habituaram a outra profissão estão a ganhar mais diversos motivos o que faz com que as coisas sejam mais difíceis e assim desta forma não estou a ser incorreto para com eles e consigo demonstrar a minha frustração de não conseguirmos fazer as obras que queremos atempadamente. Será admissível que essa obra não haja fumo branco antes do final do ano? Aqui a questão tem a ver com depois a empresa do Alcatrão que nos deu os orçamentos e é que ficou com a obra estamos aqui constantemente a atrasar a obra e se calhar vai chegar uma altura em que a pessoa tem obras para fazer e que não tem culpa também dos atrasos que nós também não temos culpa e a coisa fica para trás e a verdade é esta quer dizer nós ontem estávamos no verão daqui a pouco estamos no Natal não sei queria ver se não até porque mas há uma coisa que me preocupa e que qualquer um de nós que anda na estrada diariamente apercebe-se é preciso algum tempo mesmo compactando bem as terras das intervenções é preciso algum tempo para que essa compactação esteja correta porque diversos locais que foram arranjados pela Teja Ambiente estão a abater já com alcatrão e ainda ontem passei num sítio aqui ficando sem as duas rodas do lado direito do carro porque há um buraco com mais de 30 centímetros de profundidade alcatruado isto porquê? porque a compactação ou é mal feita ou os materiais que são postos não são os mais corretos para aguentar a compactação feita e estou a dizer isto porquê? porque depois da intervenção não se pode alcatruar logo temos que aguardar ali um certo tempo apesar de a compactação ser feita vai haver sempre um abatimento e não volto a dizer estar alcatruado uma estrada e ao fim de meia dúzia de semanas haver um abatimento como aconteceu e acontece quase semanalmente acho que não faz sentido e com isto era mais fácil fazer logo as coisas e está feito e olha aconteceu mas não é a minha forma de estar e se o dinheiro custa a ganhar a todos e o dinheiro dos contribuintes é descontribuinte o dinheiro da junta é de todos nós o dinheiro da câmara é de todos nós o dinheiro do governo é de todos nós então acho que é responsabilidade básica e mínima de haver responsabilidade a fazer aguentar a pancada de quem critica que por já devia estar feito mas ter a noção que depois se formos apressar as coisas depois as pessoas ficam também chateadas e depois vão criticar que é aquelas coisas é criticar por estar feito ou por não fazer essa obra no Sobral qual é que será o impacto expectável na população? quer dizer aquela estrada é uma miséria basicamente aquilo já não é uma estrada é pedra sobre pedra e estamos a falar de uma estrada que devido devido passa muito trânsito estamos a falar de uma aldeia pequenina moram meia dúzia de pessoas e mais uma vez volto a dizer que é prova provada que na minha equipa não não fazemos as coisas a pensar no número de pessoas mas sim na comodidade de todos e ao mesmo tempo é uma estrada onde passa muitos carros diariamente pessoas que vão trabalhar para outras zonas do concelho ou para outros concelhos como por exemplo Ferreira do Zezer passam por ali para evitar de vir à cidade porque indo por ali num instantinho estão do outro lado do Nabão da parte além da Ribeira Pedreira pronto e há muita gente passa por ali e as pessoas todos os dias queixam que a estrada está péssima e estas chovadas as intempérias também não ajudam nada mas efetivamente queremos que a obra se realize o quanto antes mas que fique feita sem problemas porque já basta os problemas que acontecem naturalmente mas pronto aqui ao nível é ao nível da circulação rodoviária vai ser esse vai ser esse o principal impacto mas aqui ao nível do fornecimento de água estamos a falar de algo muito mais complexo sim mas ali no Sobral por exemplo vão deixar ter rupturas ponto muito bem porque é uma também uma das coisas que a estrada além de estar bastante degradada devido a ter sido alcaturada há muitos anos é também as rupturas que vão havendo não vou dizer semanalmente mas quase porque isto já foi dito uma série de vezes mas não quero mais repetir a água de antes era muito calcária e todas as canalizações estavam entupidas esta água agora é uma mistura não vou dizer este valor mas não sou técnico e isto pode variar 70% água da epau 30% água da mendacha o que faz com que apesar de receber a água da mendacha a água continua a ser alcalina que é o contrário da calcária o contrário não é bem assim mas o contrário da alcalina é acidez mas a água solta o calcário e então temos diversos problemas que é o calcário que estava encrustado às tubagens está a entupir contadores nos sítios onde a curvatura da canalização é maior acaba por amontoar e arrebenta temos outro mas isto eu disse isto há anos atrás aqui o dia que houvesse a alteração iríamos sofrer dois, três, quatro anos com esta situação e isto está a acontecer isto está a acontecer porque neste momento já não é uma questão de falta de água é uma questão de todo o calcário que estava agarrado às tubagens soltar-se e criar entupimentos e arrebentamentos de conduta porque sobre a falta de água propriamente dito se não fossem se não fossem os entupimentos neste momento temos nós temos o depósito principal que é o do casalinho depois há o depósito das serras que serve a parte de baixo e estou a falar em latitudes e longitudes a parte de baixo da freguesia recebe água do depósito da serra as serras e o furador não tinham depósito isto é se incrementasse uma conduta ficavam sem água coisa que já que neste momento já não acontece porque o furador tem um depósito provisório mas será para para deixar de ser provisório digamos assim as serras têm um depósito que foi um fontenário que foi aproveitado foi restaurado pela Teja Ambiente ele estava restaurado por fora mas a Teja Ambiente limpou o todo fez a questão do selamento neste momento só ainda não está a funcionar porque a RH disse em outubro do ano passado que era só pôr o ponto de CPE porque ali nunca houve eletricidade naquele sítio estamos a falar de um fontenário antigo como uma manual e então aguarda-se o CPE está tudo montado está tudo pronto desde outubro do ano passado e a Teja Ambiente fez o seu trabalho e bem feito então temos ali um depósito gigante enterrado que existindo rupturas para trás a montante as pessoas continuarão a ter água até que a água daquele depósito se acaba mas isto e isto acontece em vários sítios como o Valmião todos os poucos sítios que não tinham depósito conseguimos que passassem a ter para que em caso de ruptura haja ainda uma porcentagem uma porcentagem um tempo em que as pessoas conseguem desenrascar vá peço desculpa o termo mas consigam desenrascar com isto tenho a noção que não abarca 100% da população temos temos meia dúzia de pessoas ou meia dúzia não é pessoas meia dúzia de casas que não não dava para fazer era todo impossível isto acontecer mas dito isto aquilo que aquilo que eu queria deixar e que eu referi que seria para lá do meu mandato por isso é que seria fácil falar mas não é com essa até porque mais uma vez digo acredito nas pessoas e quando dou a minha palavra também e se falo de uma coisa é porque acredito que ela vai acontecer finalmente um contendo em tribunal entre as águas do centro e os chumás na altura e neste momento até de ambiente está com fim à vista porque está mais que provado que a captação era mal feita as tubagens estavam demasiado próximas do fundo e daí a água seria muito calcária isso foi algo que foi a não sei quem é que tomou essa decisão técnica a água toda ela é sempre calcária há água nos poços da Mendacha quer no Agroal é uma água bastante rija mas a forma como a captação era feita tornava ainda mais ainda mais e penso que penso não aquilo que me foi dito foi que estão a chegar a acordo estamos a falar de mais de 200 km de canalização estamos a falar de 10 milhões de euros em que vai ter que haver um acordo seja 50-50 seja 20-80 seja o que for estamos a falar de 10 milhões de euros de investimento para alterar toda a conduta que era abastecida pela Mendacha por parte da Teja Ambiente esse trabalho está feito a nível de projeto foi ou será metido em orçamento e aquilo que me foi dito foi que até 2027 que seria para arrancar se tudo correr bem estarei cá para ver estarei cá enquanto morador da freguesia da Sabacheira e espero que sim e a única coisa que já não me cabe a mim mas a única coisa que terei que pedir ou que quero pedir às pessoas é que nessa altura tenham muita paciência com quem estiver na junta porque as pessoas querem tudo mas durante o período de obras há sempre um incómodo muito grande e toda a freguesia vai sofrer com isso e a minha e todas aquelas que são fornecidas ou que foram em tempos fornecidas pela Mendacha estamos a falar Sabacheira estamos a falar Madalena Bezelga estamos a falar Paial estamos a falar ainda uma parte da cidade diminuta estamos a falar de Carregueiros e de antes era a cidade toda há muitos anos era a Mendacha que fazia tudo mas nos últimos anos o remanescente que ficou toda essa parte ainda estamos a falar de mais de 200 quilómetros de condutas e de muita obra para ser feita Muito bem aproveito e vou fazer aqui um curto intervalo nesta entrevista Freguesia à Freguesia com António Graça Presidente da Junta de Freguesia da Sabachera voltaremos já de seguida Estamos de volta a segunda parte Freguesia à Freguesia temos estado à conversa com António Graça Presidente da Junta de Freguesia da Sabachera continua a percorrer o conselho de tomar precisamente a Freguesia a Freguesia já tivemos a oportunidade na primeira parte de abordar este final de mandato final de percurso enquanto Presidente da Junta da Sabachera falta um ano aqui uma abordagem mais política também a questão da falta de água e aquilo que está projetado para amenizar este problema diria que histórico da Freguesia da Sabachera é um problema que se tudo correr bem tem aqui um fim à vista assim esperemos que aconteça Presidente António Graça também muito claramente e porque o tempo passa efetivamente a correr gostava de colocar outra questão que tem a ver com a tão falada zona industrial de Val dos Ovos e aqui vou ser claro na minha questão é mesmo para avançar? ela está disponida no PDM no plano diretor municipal vamos antes do final do ano vai ser feita em conjunto com a Câmara Municipal tomar uma reunião através de edital com os proprietários se as coisas estão a atrasar mais é também porque não conseguimos identificar a totalidade dos proprietários porque as pessoas têm um péssimo hábito de ter terrenos em nome dos bisavós três avós outros compram os terrenos e não mudam de nome já nem pertencem nada à família e acabamos por não conseguir identificar então será através de edital para poder abordar os proprietários e para que o quanto antes possa ser uma realidade o plano de promenor vai demorar algum tempo claro sei que já foi iniciado o trabalho e este é nós neste momento temos uma onde termina ou inicia consoante por onde começamos mas quem sai de Val dos Ovos em direção a tomar aí é o início da zona de indústria e serviços antes temos uma pedreira que foi abandonada em que fizemos um concurso a nível nacional a população não queria a pedreira reativada porque toda aquela zona era uma zona quase de fauna e flora morta com o pó que a pedreira fazia e muitas pessoas tiveram bastantes danos nas suas habitações devido às explosões então ninguém queria e surgiu também foi falado aqui e vocês também fizeram uma reportagem sobre o mesmo como a empresa era uma empresa antiga era um contrato antigo a empresa quando foi à falência também não virou as costas das responsabilidades e estamos a falar que seria repor a fauna e a flora ao seu estado inicial dentro do possível dito isto abordei a Direção-Geral de Energia e Geologia foi a primeira junta a nível nacional a fazer a tentar fazer esse trabalho e o que conseguimos foi a nossa ideia é através de da empresa que ganhou este concurso a nível nacional mas depois havia várias empresas interessadas mas na realidade só uma é que concorreu e pelo que eu percebi é a única que existe com o conhecimento para fazer corretamente isto até porque faz trabalhos para outras empresas aquilo que vai acontecer é vai repor todo aquela cratera gigantesca e até dantesca ao seu estado inicial através de inertes não poluentes estamos a falar o vulgo em tulho de obras que não polui estamos a falar de pedra madeira cimento tijolo e com isso repor até um determinado nível e depois pôr manta morta e fazer a replantação de árvores e depois todo o resto da fauna e flora acontece por si só será uma grande transformação Sim, sim completamente e com isso ficar ao mesmo nível de toda a zona de indústria e serviços que irá duplicar no futuro quem estiver na junta se assim o quiser fazer e na câmara bastará puxar entre aspas é fácil dizer assim mas puxar a zona de indústria os limites para cá e vai duplicar o espaço e e aí será o trabalho será muito mais fácil por um motivo só há um proprietário e é o proprietário esse que representa o povo da freguesia que é a junta de freguesia e aí facilmente não há este trabalho todo de ter que conversar com dezenas e dezenas e dezenas de proprietários uns com interesse outros sem interesse cada sentença cada cabeça sua sentença como se chama dizer e então será um dois em um estamos e com isto acho que responde à pergunta que sim é para avançar e quero que seja uma realidade porque se temos paisagens lindíssimas temos um percurso que não foi publicamente inaugurado ainda porque porque estamos a aguardar que que seja homologado como percurso pedestre nacional mas são seis quilómetros à volta à volta do Agroal e não só e da Ribeira da Sabacheira temos fauna e flora paisagens lindíssimas o canhão do Agroal e queremos ter também a parte de modernidade que o 5G nos trouxe a fibra ótica trouxe a freguesia toda neste momento o último ponto negro digamos assim de rede e não é de fibra ótica que essa está 100% de rede na freguesia vai estamos a falar de dias para que a antena seja seja posta a funcionar e isto foi foi no primeiro mandato a Vodafone nós solicitamos à Vodafone para que pusesse rede no Agroal isto é solicitamos a todos e peço desculpa de estar a falar de uma marca mas a operadora pronto já está dito a operadora a única que se lançou neste desafio foi esta e aquilo que nós lhe pedimos porque não há aqui dinheiro envolvido há o interesse das pessoas e para para a junta não 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 pedir uma renda até porque seria possível que eles até tivemos essa indicação que se houvesse rendas associadas desistiriam aquilo que lhes solicitamos foi então que na outra zona onde também não havia rede que pusessem uma antena demorou dois mandatos quase mas está lá e e vamos ficar com 5G com com fibra óptica que já temos em todo lado com o espaço cidadão com o que é que quero dizer com isto aquilo que para mim no fim do primeiro mandato aquilo que eu queria trazer outra modernidade à freguesia penso que está conseguido não está acabado claro que não pelo amor de Deus não sou potencioso a esse ponto e nunca acaba mas o pontapé de saída está mais que dado tanto que temos os tão mal falados digamos assim os 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 trabalhadores informáticos não informáticos os ai agora falta uma palavra e ia para dizê-la os que trabalham em teletrabalho através dos computadores e o nome que lhes dão já está tão mal conectado e agora até mesmo está a falhar mas temos temos muitas pessoas que apesar de estarem trabalhando em Lisboa vivem nessa baixeira vão uma vez por semana uma vez por mês e conseguem fazer o trabalho delas todo remotamente e o que é bom porque diversas famílias e casais e famílias novas vieram-se já vou já vou abordar tinha um ponto específico para abordar essa fixação de pessoas na freguesia mas só mesmo para terminar esta parte da zona industrial se eu pedir ao presidente junta agora aqui numa linguagem mais comercial mais técnica para me vender a zona industrial para vender a potenciais interessados em fixarem-se na zona industrial quais é que são ali as qualidades as mais valias que esses potenciais investidores podem ali encontrar no futuro estamos na zona centro de Portugal temos a estação de Fátima que continua a ter um potencial enorme não explorado que era no passado temos o Nodo IC9 que vai até até à costa atlântica que está junto à A13 que sobe ou desce o território todo está num sítio específico de tal forma bom que temos várias empresas e algumas delas multinacionais que se querem ali fixar já há essa garantia? sim mas o tempo empresarial é diferente do tempo autárquico e as pessoas se pudessem era para ontem e tivemos uma empresa que quer fixar cá um produto que não existe a nível mundial querem fabricá-lo cá e a questão a questão não a conversa foi eu tenho 5 milhões como é que fazemos isto? não é é enquanto o presidente junta aquilo que posso fazer fiz e é um trabalho que irá ser feito agora aqui a questão tem a ver e há muita mas há muita gente que e então quem mora na freguesia percebe-se do interesse que há ali e há muitas pessoas que acham que a zona de indústria e serviços já está cheia só de potenciais de virtualmente já está cheia porque porque sabem das diversas empresas e e algumas até já não disseram pois isto já está completamente cheio já não dá não, não está a zona é gigante olha-se para o PDM está-se a olhar para o mapa mas quem fizer as medições não é não é uma coisa diminuta é enorme e há muito espaço que irá duplicar com aquela com a questão que estávamos a falar da pedreira ainda há pouco em termos de prazos qual é que seria aqui o prazo desejável pela junta de freguesia para que tudo isto fosse realidade ou pelo menos para que já começássemos ali a ver algum esqueleto passa a expressão era a obra poder começar para o ano aqui a questão aqui a questão tem a ver tem a ver com todas as entidades que algumas algumas não todas elas fazem parte são das entidades que estiveram envolvidas no plano diretor municipal e que exigem uma série de avaliações e uma série de 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 itens que têm que ser entregues e outros não é questão da entrega são certezas e aquilo que eu tenho dito aos empresários que estão interessados é também fazer esse forcing para junto de quem direito para para que as coisas sejam realidade um quanto antes porque é fácil ou relativamente fácil eu estar aqui a dizer que há não sei quantas empresas e só acredito em mim quem quer e aquilo que eu digo aos empresários é mostrem que é verdade aquilo que querem e falem com com todas as entidades que têm que falar e e para ser claro uma das entidades que que eu não estou a referir é a câmara porque essa é outra que está mais do que interessada que isso seja uma realidade e até já reunir com vários dos empresários para de alguma forma não é sossegá-los mas dar garantias de que há esta intenção também por parte do município que não estão a perder tempo e volto a dizer porque o tempo empresarial é diferente do tempo autárquico Muito bem então avançamos e efetivamente o tempo passa passa a correr e já estamos na reta final mas eu queria então aproveitar essa 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 certeza de que há pessoas há mais pessoas a fixarem-se na freguesia da Sabachera ou seja é uma certeza não é uma perceção é uma certeza e é as duas coisas é a perceção e a certeza a perceção vem da realidade de que o próximo presente de junta tem que ser como eu poliglota temos holandeses temos franceses temos ingleses temos alemães penso já disse franceses temos pessoas da África do Sul temos neste momento são sete nacionalidades diferentes e o que é que encontram na Sabachera? a natureza a calma e poder estar a trabalhar como se tivesse na cidade daí eu ainda há bocado estamos a falar das tecnologias e conseguem fazer tudo o que faziam em em Paris no meio da confusão conseguem fazer numa casinha com uma lareira acesa um computador à frente e a beber uma chávena de chá e e estar a fazer o seu trabalho de fora com menos stress digamos assim apesar de quem tem prazo a cumprir tem prazo a cumprir mas pelo menos o ambiente à volta é diferente as pessoas dizem-me que estão longe de tudo e perto de tudo porque quem mora não estou a falar na Estação de Fátima não estou a falar junto às nacionais ou às estradas camarárias mas quem mora em algumas aldeias como o Sobral como o Chão de Maçãs como o Valmião qualquer uma destas quer dizer nós temos aldeias lindíssimas e que quem tem que sair daqui de tomar e que nunca foi lá como um dia um repórter me disse eu até estava com medo porque isto à noite passei por não sei quantos pinhais para chegar aqui ninguém faz mal pelo menos nós não e passa-se por zonas lindíssimas mas na realidade em 10 minutos eu estou na cidade e o IC9 veio trazer as coisas a distância é a mesma mas o IC9 veio nos trazer essa facilidade que inicialmente foi mal para alguns negócios que passavam as pessoas passavam pela Nacional 113 mas rapidamente as pessoas também perceberam que aquilo foi foi momentâneo a queda de volume do negócio porque as pessoas passam por ali na mesma e até acabam por sair porque há placas a indicar os serviços existentes e mesmo quem vem no IC9 acaba por sair o IC9 trouxe-nos a mobilidade rápida para qualquer ponto do centro do país e não só mas muito mais fácil de sair e faz com que em menos de 10 minutos estejamos na cidade apesar de estarmos num paraíso Essas pessoas que chegam digo eu são pessoas com capacidade financeira compram requalificam como é que está o mercado habitacional nessa bacheira? Há as casas que normalmente que estão à venda são vendidas não vou dizer num ápice mas facilmente são vendíveis isto também o negócio é bom que ainda é bom para dois comprador e vendedor aqui a questão foi que efetivamente o número de isto acontece em todo lado e em Portugal tem acontecido bastante o valor das casas foi aumentando pouco a pouco até porque o poder de compra de quem vem é maior do que o poder de compra de maior parte dos nacionais digamos assim o que traz coisas boas e traz coisas más mas fico sempre feliz quando vejo casas que estavam abandonadas há 50 anos algumas estarem a ser todas restauradas terem em conta a traça clássica antiga e com um toque de modernidade o que faz com o casal deles fiquem mais bonitas e lidar com estas pessoas diariamente e ouvir da boca delas está a fazer um ótimo trabalho o que precisar de nós naquilo que pudemos ajudar ajudamos também é reconfortante e deixa-me de alguma forma feliz perceber que quem vem de fora também percebe com as limitações porque depois há sempre aquela coisa de quando eu lhes digo a Junta de Freixia tem 40 mil euros para obras porque retirando o dinheiro do FEF retirando todos os dinheiros as entradas os fluxos de caixa devido ao espaço cidadão retirando todo o dinheiro e os contratos intermunicipais interadministrativos o dinheiro que a Junta efetivamente tem para fazer obra anualmente são 40 mil euros com 30 aldeias como eu sempre disse são 1.200 euros mais IVA se o IVA for a 6% que é o eflorestal e está feito claro que não é assim que se faz as coisas tem que se pensar há lugares que aguardam algum tempo para que se possa fazer uma obra porque tem que se fazer outra noutro sítio e temos que pensar e gerir bem o pouco que temos mas fico sempre contente quando pessoas que vêm de fora dizem não isto no meu país jamais se via uma proximidade tão grande ou se via o cuidado que se tem de falar com as pessoas perceber se as coisas estão bem se não estão ou então simplesmente até poderia não fazer nada disto mas atender o telefone e perguntar no que é que eu posso ajudar o que também me deixa feliz pronto ter esse reconhecimento Muito bem eu agora não ia colocar nenhuma questão que condicionasse e há que abordar precisamente e para além de tudo aquilo que já falámos ao nível de objetivos neste último ano quais é que são aqui as grandes prioridades que a Junta para além dessa gestão corrente que já não é pouca e para além de tudo aquilo que já falámos quais é que serão aqui as grandes prioridades que o Presidente quer ver concretizadas Olha vou vou falar daquilo que gosto menos mas que é estradas e quando eu digo gosto menos porque é é a coisa básica que todos nós gostaríamos que já não fosse necessário estar a dizer olha vou ao catroir só vou controlar aquilo mas infelizmente as coisas são como são mas será alcatruar mais uma via uma via importante dentro da freguesia não vou dizer não vou dizer nomes porque primeiro tem que tem que ter reuniões preparatórias mas passava por uma via importante uma via secundária e já aqui o orçamento já já foi todo mas até ao final do ano ainda queremos criar dois largos vamos deitar abaixo duas casas que foram um anexo e uma e uma habitação que foram doados à junta de freguesia porque estão em perigo de ruir e e com isto vamos fazer um 2 e 1 que é abrir estamos a falar nas serras e estamos a falar no suímo abrir mais a estrada o que vai criar uma melhor visibilidade e uma delas que é no caso do suímo deixar de ser um ponto de acidentes constantes o que vale é que são acidentes só de chapa porque é dentro do lugar com isso criar um largo onde as pessoas podem juntar falar conversar e ter um sítio mais aprazível digamos assim é um agradecimento público a quem ofereceu a quem doou nas serras o terreno e neste caso outro agradecimento público para as pessoas que no suímo facilitaram que também a criação deste largo fosse uma realidade porque é bom é fácil criticar mas no caso do suímo fui eu que fui ao encontro dos proprietários e no caso das serras estava esse trabalho iria ser feito e não estou não estou a inventar nada iria ser feito na semana seguinte abordar os proprietários e falar com eles e na sexta-feira antes vieram ter comigo para resolver outra questão e perguntaram olha e já agora e eu ia falar com eles sobre o assunto e eles e já agora nós temos ali a casa que está a cair e eu se for doado temos 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 acordo e assim foi o que vai ser bom para todos porque vai criar um espaço de convívio que as pessoas possam juntar que não é só ali uma encruzilhada onde passavam carros e os vizinhos estavam cada um fora do seu muro a falar uns com os outros vão ter ali um espaço onde vamos pôr um banquinho uma coisa muito simples mas dar valorizar tirar a casa que tem muita história e quero respeitar quem nos ajudou ou quem nos quem nos doou a casa porque penso que com o Largo vamos destruir algo que é lembrança de eles terem crescido lá que era a casa dos pais deles e penso que com a feitura do Largo vamos de alguma forma honrar a memória das pessoas e tentar pôr ali algum nome que seja que honra a memória das pessoas que ainda por cima eles ofereceram com toda a amabilidade estes pronto estes dois largos vamos vamos continuar o trabalho que esse somos a freguesia que mais fundos comunitários têm ganho ao longo dos anos porque também somos a freguesia com mais área florestal sem capacidade para limpeza a não ser com o apoio da Câmara e com fundos comunitários a Câmara costuma apoiar com a componente nacional que até mesmo só essa não conseguimos estamos a falar de hectares e hectares centenas de hectares e fazemos essa limpeza anualmente este ano com o apoio da CIMTE que fizeram limpezas com faixas de 10 metros para cada lado e é um trabalho que é para continuar para criar maior segurança junto das estradas e de quem anda vamos tentar temos mais duas obras vamos terminar uma que é o parque de merendas de divertimentos para jovens e idosos que está quase nos finalmente digamos assim é onde na estação de Fátima porque ele já começou há muito tempo só que tem havido sucessivos atrasos ou seja por vento ou seja por falta de materiais e gostaria que ainda antes do final deste ano as crianças os pais os avós pudessem usufruir do espaço que foi criado de forma mais natural possível com madeiras tratadas com não há assim muita cor como os digamos nos parques da cidade onde é tudo com cores com plásticos aquilo que tentamos fazer no local até para respeitar todo a envolvente natural foi fazer um parque mais natural possível isto e é o que eu tenho dito às pessoas vão ao Dr. Google e basta pôr parques de países nórdicos e vão perceber do que é que estamos a falar sem tanto artificialismo tentar respeitar a envolvente e o local só esta obra já é uma obra porque estamos a falar do maior a nível de área e se calhar em quantidade de divertimentos no concelho e que isto é importante para uma freguesia como a nossa e também tenho que agradecer aos proprietários circundantes que apoiaram e para podermos alterar um caminho para que a parte de merendas pudesse ficar debaixo de árvores autóctones e assim também respeitar o ambiente dessa forma e isto lá está só com colaboração de todos e aquilo que quero dizer é vamos continuar a ter todo o cuidado com o nosso centro de saúde extensão para ser mais específico porque efetivamente temos a mais nova o mais novo edifício do concelho construído de raiz para o efeito e temos todo esse cuidado sempre sempre nos é solicitado investimento fazemos agora o município recebeu os centros de saúde e queremos que continue a ser algo que fique porque também é um polo agregador e de confiança para quem vem ali morar tenho pena é que temos uma pescadinha de rabo na boca porque temos a excelente enfermeira a Sandra temos a excelente doutora Maria João temos temos a a pessoa que está a receber as chamadas todas que está ali com todos os cuidados e queremos com isso que ou gostaríamos de poder ter mais utentes não temos porquê isto é uma pescadinha de rabo na boca temos capacidade o centro de saúde tem capacidade para ter 5 mil utentes sem qualquer tipo de problema só precisávamos de ter mais tempo de médico e temos o edifício temos a excelência dos técnicos de quem lá trabalha e e falta-nos o tempo e eu sei que temos temos cerca de 900 utentes e temos uma lista de espera bem maior e as pessoas muitas vezes nem sequer são aceites e a lista de espera oficial eu não sei qual é que é sei que já esteve nos 900 sei que depois as pessoas ou desistem ou não têm mesmo médico de família o que é uma pena porque temos já tivemos cerca de 1700 utentes quando tínhamos o médico o tempo inteiro e temos neste momento as pessoas a baterem à porta da junta a pedir veja lá se eles nos aceitam lá em cima porque moramos cá e não queremos ir para outro sítio e eu sei que são desviados utentes para outros centros de saúde mesmo se eles quererem e depois há reclamações e isto custa-me um bocado porque temos o espaço temos os técnicos há condições para isso e poderíamos estar ali O atendimento hoje por hoje é feito em que períodos durante quanto tempo? Pronto é assim a doutora Maria João tem duas manhãs a enfermeira está em permanência apesar de que neste momento também dá apoio a carregueiros já há bastantes anos dá apoio a carregueiros a doutora Maria João tem que vir a tomar também dá consultas no centro de saúde mas ela faz mais do que o que tu ia e não sei se posso dizer mais que isto mas efetivamente porque há necessidade paga-lhe um valor e ela faz muito mais que aquilo que recebe até porque como ela diz e eu sempre lhe agradeci publicamente e continuo a agradecer ela gosta de estar lá e gostava de poder ser médica a tempo inteiro lá as condições não são essas mas pronto ela faz o melhor que pode e a população agradece Muito bem efetivamente também um tema muito importante e que agradeço por ter sido então introduzido pelo nosso convidado aqui as questões de acesso aos cuidados primários António Graça efetivamente também já chegámos ao final do nosso tempo muito obrigado pela disponibilidade e até breve Obrigado E assim finalizamos mais esta edição de Freguesia Freguesia estivemos à conversa com António Graça presidente da junta da Sabachera aqui vários temas em cima da mesa aqui também a finalizar com esta preocupante situação que aflige todo o médio Tejo no que diz respeito ao acesso aos cuidados primários de saúde aqui Sabachera com condições muito assinaláveis mas efetivamente os recursos humanos não dão para tudo e essa é uma limitação com que nos temos deparado neste conjunto também de entrevistas que temos feito não só nas Freguesias também neste olhar para a região do médio Tejo iremos voltar numa próxima oportunidade até lá fique bem fique com a ERTE